Mas de conta, o tempo não me vê é pronta Eu sinto que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me conta Eu sou surpreso pra rajar toda essa roupa Você confirma onde tem, mas é que sim Então você me chama, você me chama Você me chama, você me chama De uma balde, nada mais, depende de eu Só se você me chama, você Ela tá fora da lei, eu também Por isso sempre a gente se entende Eu vou ficar caminhando